A CIDADE NO BRASIL Passou o Miguel do Aleixo para tudo melhorar, porque com ela nós vamos se afundar. Neneca era ótimo, todo mês tinha uma bolsa de cesta, nós íamos ali e pegava, Neneca não fazia carapinha. Teve uma época aí que meu filho quebrou o braço, eu fui para o João Alves em Aracaju, passei cinco dias lá no João Alves com meu filho. Quando meu filho deu alta, eu liguei para aqui, pedi o carro, meu filho foi de ônibus, a prefeitura não deu o carro, fiquei na porta do hospital deitada com o menino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL